José Riondes esperou uma vida inteira por esse momento. Agora, sentado lado a lado do possível irmão, a sensação é de ter um vazio preenchido. Sempre eu falava à minha esposa, será que um dia eu não vou encontrar a minha família, não vou ter um irmão? Ela me fala, ô, esse aí é meu irmão. A história de José é marcada por abandono e muito sofrimento. Mas nada que fizesse com que o chefe de cozinha desistisse de saber a verdade sobre a origem dele. Assim que ele nasceu, para a gente entender melhor essa história, a mãe abandonou o José Riondes. Ela não queria saber ali de ter filhos e não contou muita coisa ali para a parteira, que foi quem acolheu o José Riondes. Vendo ali ele abandonado, um bebê, ela acabou levando ali aquela criança para casa, sem muitas informações. Depois disso, eles perderam completamente o contato ali com a mãe dele. O pai, na época também, você nem sabia, né? Que ele tinha notícias ali de que poderia ter um filho. José Riondes, então, foi cuidado por essa mulher até os oito anos de idade. Mas ele sofria bastante ali com o preconceito, inclusive, dos irmãos e decidiu, por conta própria, ainda criança, sair de casa. Como que foi isso? Conta pra gente. Foi uma tarde e eu tinha o Manelzinho, que era um irmão de criação, me ameaçou de me bater. Eu peguei e falei, eu pensei, não, eu não vou apanhar mais. Se eu for apanhar, eu posso fazer alguma coisa, algo errado com você. Aí eu peguei as minhas coisinhas, uma calça, uma camisa e um facãozinho, pus na cintura e saí. À tarde saí, era umas cinco para cinco e meia da tarde. Saí sem rumo e peguei, assim, a gente morava na fazenda, a gente saí, eu saí, saí escondido. Inclusive, eu dormi no caminho, na estrada, né, tinha uma casa velha, abandonada, eu entrei pra lá, já era umas nove, dez horas da noite. Deitei naquela casa no dia, amanheci cedo, levantei e saí pra estrada de chão. E você decidiu ir pra cidade de Goiás, que era lá que você sabia que poderia ter alguns parentes ali da parte do seu pai, é isso? Não, eu não tinha certeza que tinha ninguém por mim, né? Ainda adolescente, José chegou a encontrar um tio em uma fazenda próxima à cidade de Goiás, com quem morou por pouco tempo. Mas ele também tinha perdido contato com a família e não pôde ajudar nas buscas. Foi só há dois anos, com a ajuda de um amigo, que José finalmente conseguiu encontrar a possível família. E a hora que ele falou, ó, eu posso ir nessa casa agora, porque eu sou um policial aposentado já, mas eu posso ver, porque isso aí pode ser um trote. Eu falei, eu expliquei as coisas pra ele, falei uns nomes das pessoas que eu tinha uma lembrança, que eu conhecia, assim, há muito tempo, né? Aí que ele pegou e falou, não, é você mesmo, então. O Elson é o irmão mais novo aí da família, né, e foi o primeiro a ter contato ali com o José. É, agora me conta, como que foi receber essa notícia? Foi uma surpresa ou vocês já sabiam aí que poderiam ter um irmão perdido? Olha, foi uma surpresa muito agradável, sim. Já sabíamos da existência do meu irmão, mas nem paradeiro, nem se era vivo ou se realmente, né, nós teríamos a oportunidade de conhecê-lo. Seu pai comentava, então, que poderia ter um filho. Meu pai, já desde muito pequeno, ele sempre falava, né, que tinha um filho, mas nem tinha vínculo, não conheceu, não sabia, nem paradeiro. E seu pai deu notícias dessa mulher ali, que ele teve esse relacionamento e que poderia ter engravidado ali do José? O que ele falava, quem era ela, como que foi? Meu pai nunca comentou a respeito dessa história. Quando a gente conheceu o meu irmão, que fomos procurar um pouquinho e sabemos que ela era professora do meu pai. Meu pai era menor de idade na época, né, e minha avó saía às vezes para a cidade e deixava ela como babá para cuidar dos meninos. E nesse meio termo ela teve um relacionamento com meu pai. Um ano antes de encontrar a família, seu Dorival de Souza Silva, suposto pai de José Riondes, morreu. Para Elson, o novo irmão é o mais parecido com o pai. Quando a gente viu o meu maninho, foi bater o olho e falar, não, isso aí não tem jeito, né. Lembra muito meu pai até o jeito de falar, o jeito de andar, as questões de movimento com os olhos, né, o mover na boca. Então, muita semelhança. Vocês não têm dúvidas? Não, dúvida não tenho, não. Se esse exame der negativo, como é que fica? Olha, se o exame hoje der negativo, a gente já tem ele como irmão. Nós criamos um vínculo com ele que é de amor mesmo, parece que nós conhecemos já há muitos anos, né. Então, se der negativo, é um prazer ter ele como irmão. José Riondes foi abraçado pela família que tanto procurou. Um amor que ele nunca antes tinha provado. Não tem explicação pra você o tanto que eles me tratam bem e é todos os dias, fala comigo, eu falo com eles. E foi aquela coisa, assim, muito gratificante mesmo pra mim, né. Ganhou uma família mesmo. Ganhei uma família. Você não tem dúvidas de que é irmão deles, de que é filho? Eu não tenho dúvida. E se caso, por acaso, não der positivo, eu quero ser o irmão deles do mesmo jeito.